O Mordona, Série 1896, sem necessidade. Não me alvore, não me alvore, sim. Poxa linha, que bom, que bom. Quero um cabelo embaixo com sua esposa? Esposa? Casou-se ontem? Eu? Casado? Como ela é, hein? Nossa! E tem mais, trouxe um irmão desse tamanho, um gato assim, um aviso desse tamanho e muito mais. Oh, meu Deus!